As declarações não podem ser levadas na Receita Federal como era no passado. Todas devem ser digitais, online. De acordo com Wanderlei Tchá, chefe da Receita Federal em Pato Branco, não houve mudança na faixa de renda para declarar em relação ao ano passado. Nós não tivemos mudança nesse sentido, então a tabela do Imposto de Renda não foi alterada e nós estamos com o mesmo valor, R$ 28.559. Então as pessoas contribuintes que receberam esse valor no ano-calendário de 1º de janeiro de 31 de 12 estão obrigados a apresentar sua declaração de Imposto de Renda. Os agricultores que faturaram cinco vezes mais o valor dos trabalhadores urbanos devem também declarar. Os agricultores que tiveram rendimentos provenientes da atividade rural, o valor é de R$ 142.798. Então todos que receberam esse valor também têm que fazer a declaração de Imposto de Renda. Tem obrigatoriedade também os valores de bens pessoais. As pessoas que têm bens, sejam móveis ou imóveis, no valor de R$ 300 mil estão obrigados à declaração do Imposto de Renda. E quem pensa que investir em bolsa ou em criptomoeda escapa do leão se engana. A pessoa que adquiriu ações na Bolsa de Valores ou investiu em criptomoedas precisa declarar Imposto de Renda independente do valor, mesmo que seja um valor pequeno. A Receita espera receber R$ 34,1 milhões de declarações em todo o Brasil. Aqui na região sudoeste, em torno de R$ 44 mil. Até o momento, apenas 33% delas foram entregues. Segundo a Receita Federal, é normal o maior volume de declarações serem feitas no final do prazo. Isso porque os contadores vão reunindo informações de seus clientes para fechar os dados e só ao final enviar as informações para a Receita Federal. E este ano, um prazo a mais é que a Receita ampliou o final da declaração do dia 29 de abril para o dia 31 de maio, pegando até os próprios auditores da Receita de surpresa. Nós não esperávamos essa prorrogação, mas que bom, né? É melhor assim. Então, os profissionais aí e contribuintes têm um mês a mais aí para fazer suas declarações.